Vai postar conteúdo nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, aí você fica pensando que conteúdo que eu posto, como que eu me comunico, como que eu faço, que erros que eu não posso cometer. Exatamente esse é o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Aproveita para se desenvolver e olha, você não vai ter só a Gia Esquerda aqui não. Vou trazer um convidado uau para você, um amigo, inclusive um aluno meu, eu treinei ele para dar a primeira palestra presencial da vida, um empresário infoprodutor especialista em estratégias para conteúdos no mundo digital. Vou trazer para você um amigo incrível, Oneia Araújo, que vai partilhar com você erros para você não cometer ao escolher o conteúdo que você vai postar nas suas redes sociais. Detalhe, depois que o Oneia contar os erros, eu vou contar um grande aprendizado que eu tive e um erro que eu cometi, que fez com que o crescimento do meu canal do YouTube despencasse. Como é que foi que eu virei essa história? Aguarde e vem comigo. Bora lá. Então, cinco erros. Vamos botar aqui cinco erros de quem quer começar uma linha editorial ou de quem vai começar uma linha editorial. Cara, seguir uma fórmula que te passaram. E aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, 2 Raiz 7 Nutella. 2 Raiz 7 Nutella é uma linha editorial? É uma linha editorial. Só que o que acontece? Qual é o problema? Que todo mundo pensa, muita gente ainda pensa que tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Não, às vezes não é como você gosta de fazer. Às vezes você não gosta de fazer um monte de raiz. Para quem não sabe, Raiz é um vídeo mais longo e Nutella é um vídeo mais pequenininho, mais curtinho. Então, o que acontece, gente? Às vezes você não gosta. Às vezes seu expert não gosta de fazer 2 Raiz por semana. Dá trabalho. Pô, eu faço 1 por semana e dá trabalho. Para eu trazer, reunir tudo isso aqui para vocês, eu estudo muito. Eu pego o meu conhecimento e estudo, porque é sempre bom a gente poder estar aprimorando nosso conhecimento para poder trazer uma coisa legal para a galera. E tudo que faz sentido, que eu vejo que, cara, isso aqui vai agregar, eu adiciono na minha aula. Então, isso uma vez por semana. Pensa. Imagina que a gente tem que fazer duas. E aí depois você tem que ficar cortando um monte de coisa. Então, estou só te dando um exemplo, tá? Estou só te dando um exemplo. Isso é um erro, você começar fazendo uma fórmula que te passaram, sendo que você não é o que você gosta. E existem outras opções para isso. Ou abrir caixinha de perguntas todo dia. Por exemplo, o Ícaro de Carvalho, a linha editorial dele é o caixinha de perguntas. E dentro da caixinha de perguntas ele tem algumas frentes, que é às vezes religião, às vezes defesa pessoal, às vezes investimento. E quase nunca marketing. Ele fala pouco sobre marketing. Mas, cara, ele é outro patamar. Mas só para você entender. Não é porque o Ícaro faz que você também tem que fazer. O segredo não está ali. O segredo está na execução do formato da parada. É antes do formato. Você tem que entender isso. Não é o formato da parada que vai fazer você explodir ou que vai fazer a sua linha editorial ter sucesso. É a execução do formato. Fazer 30 reels. Já vi muita gente que fala assim, ah, faz 30 reels. Fazer 30 reels. É massa? É massa. Mas é o que você gosta de fazer? É o que você vai ter consistência de fazer? Tá bom? Live todo dia. Cara, imagina você virar para uma pessoa que odeia fazer live, que odeia aparecer. Você fala assim, você vai ter que fazer live todo santo dia. Essa pessoa não sai nem do lugar. E o foda é que aí a pessoa, às vezes, ela performaria muito bem fazendo, sei lá, caixinha de pergunta, escrevendo texto. Ela performaria lindamente. Mas aí o que acontece? Ela desiste. Ela desiste e ela para no meio do caminho. Ou ela acha que não é para ela. Ou ela acha que, cara, marketing digital não é. Gente, existem várias formas. E a linha editorial trabalha exatamente isso. Sobre como você vai colocar a sua mensagem ali da forma que você fique mais confortável para você. Tá certo? Esse é o erro número um. O erro número dois é o quê? É persistir nessas fórmulas mágicas. Esse é um erro. Se você não se sente confortável, esse é um erro. Três. Copiar alguém. Você está copiando a linha editorial de alguém. E por que isso é um erro? Porque a pessoa, ela está fazendo o que ela se sente confortável. Você não é essa pessoa. Você é uma pessoa completamente diferente. Será que tudo que ela está fazendo, você também consegue fazer? Ou, às vezes, a pessoa... Tipo, vou dar um exemplo. O Aguiar, ele tem uma pegada audiovisual muito boa. Não tem como você, que às vezes não tem uma câmera ou não tem uma equipe, querer fazer igual. Então, não tem como nem você copiar. E aí você se frustra e você começa a achar o quê? Na sua cabeça. Aí você começa a criar evento Nexus de sabotagem na sua cabeça. E aí você não sai do lugar. Às vezes, você quer copiar o Ney. Ah, o Ney faz live toda semana. O Ney faz Reels engraçado. Eu quero fazer Reels engraçado também. Mas, às vezes, você não é engraçado por natureza. E longe de mim dizer que eu sou engraçado, tá, gente? Eu não sei nem como é que vocês... Daquelas bobeiras. Mas ali é outra história. Por trás daquilo ali que vocês estão vendo nos Reels, a gente pode até falar sobre isso, mas ali tem algumas técnicas, tá bom? Algumas técnicas que, às vezes, quando você não é engraçado, você consegue encaixar e fica legal. Mas, enfim. Mas aí você não sabe disso e você tenta fazer os Reels engraçado. E aí não funciona também. Então, você percebe? Cuidado. Não se posicionar. Não se posicionar também é uma forma de você... Cara, tem um erro. Porque as pessoas, elas querem seguir o quê? Outras pessoas que têm uma opinião forte sobre determinado tema. Vocês, nesse exato momento, vocês, com certeza, conseguem pensar em uma pessoa agora aí que você segue essa pessoa só porque você gosta do jeito que ela explica X, do jeito que ela explica Y, do jeito que ela pensa, do jeito que ela enxerga finanças, do jeito que ela enxerga marketing digital, tá certo? Vocês me seguem, às vezes, porque vocês gostam do jeito que eu vejo conteúdo, do jeito que eu vejo marketing, tá certo? Então, isso por quê? Porque eu me posicionei. Eu acho que é qualidade antes de quantidade, não o contrário. Tem gente que acha que é o contrário e está tudo certo, tá bom? Mas vocês acreditaram no meu posicionamento, por exemplo. Outra coisa, cinco, não criar conexão com a sua audiência. Duas coisas que vocês têm que ter na cabeça de vocês em termos de produção de conteúdo, gente, é que conexão, cara, é mais forte do que um conteúdo bom. Criar uma conexão com as pessoas é muito mais forte do que você fazer um puta conteúdo. Quando você... Se eu entrar aqui em contato com qualquer um de vocês aqui no direct, a gente trocar, sei lá, três mensagens, cara, vocês vão se sentir muito mais conectados comigo por conta dessa ação que eu tomei, ao invés de eu... Se você simplesmente assistir um vídeo meu. Então, conexão é um ativo muito forte que deve haver na sua linha editorial também. E aí tem várias formas de você se conectar. Você pode responder comentários, você pode responder a caixinha de perguntas, você pode responder direct, tá? Você pode conversar com as pessoas. Por exemplo, aqui, no chat aqui, tá quem? Tá o Talento Solar, falou que não dá pra ler o texto, respondi ele, pô, já gerou uma conexão. Tá a Andresa, sigo a Ney porque a qualidade das imagens dele e dos áudios dos vídeos dele são bons que chega a ser satisfatório ver e ouvir. Obrigado. Olha aí, tem a Mariana, tá tudo certo. A Gleice falou, boa tarde. Boa tarde, Gleice. Seja bem-vinda à nossa aula, tudo bom? Então é isso, gente. Olha só, essa aqui são os cinco erros, tá bom? Ah, eu quero saber se essa aula incrível com a Ney Araújo gerou valor pra você. Deixa aqui, hashtag valor. Lembra que o tanto de R que você colocar é o tanto de valor que agregou. E lembra de deixar o seu like também, que esse é o seu feedback pra nós, super importante. E eu falei pra você, prometi e eu vou cumprir, qual foi o meu grande aprendizado quando eu tive acesso a todo esse conteúdo do Ney. mexeu muito comigo porque eu percebi que dentro da psicologia é muito amplo, né? Eu posso falar de autoestima, eu posso falar de desenvolvimento pessoal, eu posso falar de insegurança, eu posso falar de traumas, eu posso falar de medo. A psicologia é ampla. E por ser psicóloga, muitas vezes, eu sofria quando eu recebi uma pergunta e eu não respondia aquela pergunta sendo que eu podia ajudar, sendo que eu poderia ajudar a pessoa. E aí eu percebi que a minha linha editorial foi ficando nada sagrada, foi ficando, foi uma bagunça. E esse conteúdo do Ney mexeu muito comigo. Uma das coisas que eu quero fazer muito nesse ano de 2022, mas eu quero saber se você curtiu, você precisa dizer pra mim, Gi, eu curti, Gi, eu quero mais, é trazer convidados. Eu conheço muita gente e eu quero trazer essas pessoas maravilhosas pra também contribuir com você, não ser somente o meu conteúdo, eu quero trazer esses convidados. Mas eu quero saber se você gostou, você precisa deixar aqui os comentários. Gostei, quero mais, porque daí eu vou fazer. E esse conteúdo do Ney, como eu tava te dizendo, mexeu muito comigo, eu falei, puxa, minha linha sagrada, ela abriu demais, eu preciso voltar a minha linha sagrada. Tudo que o Ney fala pra não fazer, eu percebi que eu tava fazendo. E olha o importante da gente ser movido por um mindset de crescimento, você assistiu, eu encontro o UAU anterior, quando eu falei do mindset de crescimento e do mindset fixo, não assistiu, meu Deus, vai assistir, tá dentro da plataforma da comunidade, porque pra você fazer todo esse ajuste que você vai precisar agora, se não tiver um mindset de crescimento, você tá, ó, tá bom? Então vai lá assistir. Ô, Gima, eu não sou aluno, membro da comunidade UAU. vai pro canal Gislene Esquerda Oficial, que lá tem um pequeno trecho do conteúdo que eu partilhei, um pequeno, profundo conteúdo pra você. Quando você se abre pra esse crescimento, quando você se abre pra esse tipo de mindset que te proporciona se desenvolver, você pega todo esse conteúdo do Ney e você vai fazer um movimento muito semelhante ao que eu fiz, que é, opa, peraí, deixa eu rever o que eu tô fazendo e o que eu quero daqui pra frente. E eu tô justamente nesse movimento, família. E aí o canal do YouTube super entra aqui. Quando o YouTube foi abrindo shorts, reels, não sei o que, blá, blá, blá. Não, o shorts é o reels do YouTube. Os stories, eu fui fazendo tudo. Ah, daí que eu faço, daí que eu faço e eu baguncei o meu algoritmo. Então, se você analisar agora, sugiro você assistir ao encontro que eu falei sobre YouTube. Ô, Rê, qual que foi o encontro que eu falei sobre YouTube? Você lembra? Comenta aqui pra eu falar pra galera. A Rê tá aqui no bastidor comigo, gente. Eu comecei a fazer tudo no mesmo canal Gislene Esquerda Oficial. E teve uma fase, família, que a gente tava crescendo organicamente mil inscritos por dia. Muita gente, muita gente, organicamente, meu Deus. Só que aí eu comecei a fazer stories, eu comecei a fazer vídeos mais curtos, o vídeo era de 15, 30 minutos, 20. Eu comecei a fazer lives e comecei a fazer os stories de 1 minuto, 3 minutos, ou vídeos curtos editados de 2 minutos. O que eu fiz com o algoritmo do YouTube? O que eu fiz com o crescimento orgânico que a gente tinha? Então, agora, aprendendo com os meus erros, a gente separou os canais. Nós temos o canal de lives, que é esse que você tá assistindo o Encontro UAU na íntegra. Nós temos o canal Gislene Esquerda Oficial, que é onde entram vídeos em torno de 8 a 15 minutos semanalmente, dois vídeos. Eu não lembro qual é o dia, terça e quinta, 7 e 15 da noite, re que entra. Lembra aqui pra mim. Gente, o Encontro sobre Estratégias de YouTube que eu falei é o Encontro UAU 67, tá bom? É, isso aí. Então, terça e quinta, 7 e 15 da noite, o canal Gislene Esquerda Oficial, entram dois vídeos. E, a gente tem um canal de cortes, que aí são vídeos curtos, dois, três, um minuto, não importa. E a gente ainda tem um canal de bastidor. O que é o canal de bastidor? Esse conteúdo aqui, agora, que eu estou fazendo ao vivo, que é quarta-feira, dia 22 de novembro, dezembro, meio-dia e três. Lembra que eu falei que não é ao vivo no começo? Então, estou gravando no dia 22 de dezembro a meio-dia e três, esse exato momento. Eu faço ele num canal que eu chamo canal de bastidor. aí depois a gente faz o download e sobe no canal das lives. Então, coloca isso no seu radar, qual é a sua linha editorial sagrada, aquela que você vai seguir, quais são as plataformas, faz os exercícios como o Onei orientou. E aí, eu estou partilhando aqui a minha história para que você também possa aprender com isso. fala para mim, família, o porquê que foi importante esse nosso primeiro encontro ao do ano. Ó, próximo encontro ao, tudo dando certo, já vou te dar um spoiler, nós vamos terminar o treinamento de Mindset. Tá bom? Coloca na sua agenda aí, porque toda segunda-feira eu estou aqui para te ajudar a se desenvolver, para te ajudar a viver hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Afinal de contas, o que te trouxe até aqui, não. Futuro. O que te trouxe até aqui, não garante seu sucesso, futuro, desempolga-se sempre. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, Ô, Gia, falando em sempre, eu sempre quero estar por dentro das novidades, mulher. Entra para o canal do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição. Entrou no canal, você fica sabendo das novidades em primeira mão, é gratuito, é só você tocar e entrar. E aproveita, porque tem conteúdo em várias redes sociais, vou deixar aqui nessa live, conteúdos sugerentes para você continuar o seu desenvolvimento. Sabe por quê? Porque você nasceu para viver uma vida UAU. Você nasceu para viver uma vida incrível. Família UAU, feliz ano novo! E hoje, beijo, chegue no Ferefe Bem e mais um vídeo em Ponte UAU. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.